Saúde Animal, oferecimento Hospital Veterinário da Unimar Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e mais uma vez, você já viu que nós estamos distantes do nosso cenário e quando acontece isso, vem mais uma edição especial e hoje nós estamos aqui na Universidade de Marília para falar sobre os 25 anos do curso de Agronomia da Unimar e para a abertura do nosso programa, nesta homenagem o professor Dr. Fábio Manhoso, coordenador dos cursos de Medicina Veterinária e Isotecnia quem é o idealizador justamente dessa homenagem e ele faz a abertura aqui do nosso programa para dizer para a gente sobre esse contexto da união dos cursos e a importância da agronomia aqui na Universidade de Marília e para toda a nossa região também Dr. Fábio Manhoso, muito obrigada mais uma vez pela participação e parabéns pela homenagem ao curso de Agronomia Pois é, Lenisa, é uma data especial para todos os colegas todos os alunos do curso de Engenharia Agronômica assim como a Medicina Veterinária fez os seus 25 anos no ano passado e os colegas da Agronomia foram os nossos convidados esse ano a gente comemora esses 25 anos da Agronomia e aqui uma homenagem por esse trabalho importante que os professores, os alunos desenvolvem aqui na nossa Universidade comandados pelo coordenador que é o professor Dr. Ronango Alberto e uma coisa que tem que ser frisada é a característica das agrárias dentro da Universidade de Marília porque há uma interação dos cursos de zootecnia, de medicina veterinária e de agronomia o que dá um contexto totalmente diferente aos três cursos veja, não é um curso isolado há uma interação, há um aprendizado mútuo entre essas três profissões porque sem dúvida nenhuma existem áreas de sombreamento e áreas que se complementam então isso faz com que os três cursos se enriqueçam em termos de aprendizado, em termos de pesquisa e é isso que caracteriza uma universidade então essa presença da agronomia junto à medicina veterinária junto à zootecnia realmente qualifica mais ainda os três cursos Direto e indiretamente, tanto a sociedade quanto os alunos, todos são favorecidos sem dúvida, como eu disse para você, na questão científica trabalhos da agronomia juntamente com a zootecnia veterinária que favorecem não só a questão das plantações não só a questão dos animais, mas que tem no fruto final a população então eu aproveito aqui e nós dedicamos esse programa realmente a todos os colegas da agronomia, professores, alunos, pelos 25 anos e 25 anos de sucesso, né? porque é um curso reconhecido, é um curso dinâmico é um curso que tem uma nota 4 no Enad, na edição de 2010 que com certeza vai manter esse conceito ou vamos aumentar esse conceito também estrelado pelo Guia do Estudante então os nossos cumprimentos, nossos parabéns a todos da agronomia Muito bem, e agora na sequência do programa nós vamos ouvir o professor Ronan vamos ouvir alunos, que também é sempre uma frequência constante aqui no nosso programa, ouvir a palavra do aluno que faz toda a diferença e estaremos também apresentando imagens da fazenda desse espaço amplo que também faz toda a diferença nosso programa muito especial, saúde animal, mais uma vez celebrando e comemorando, são momentos especiais eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor Dr. Fábio Manhoso e sempre nessas edições a gente tem a satisfação, né Dr. Fábio de levar a nossa população momentos especiais e além de tudo muita informação, levando a população o que a Universidade de Marília vem fazendo em prol da sociedade, mas também convidando a todos para que venham pessoalmente, né? vivenciar, que aqui é uma experiência, né? conhecer cada cantinho desse espaço Sem dúvida, aproveitar do nosso programa agora para conhecer um pouco mais desse campo fantástico que é a engenharia agronômica e realmente reforçar o seu convite para que venham sim, venham conhecer a universidade passear na universidade, porque como o nome dela diz, ela é de Marília Então vamos dar sequência ao nosso saúde animal especial Vamos lá! Muito bem, dando sequência ao nosso saúde animal como vocês já viram, né? O professor Dr. Fábio Manhoso fez a introdução à abertura do nosso programa e agora, aqui como também já falei para vocês eu converso com o professor Dr. Ronan Gualberto ele que é o coordenador do curso de engenharia agronômica o curso que faz, completa agora 25 anos momento de celebrar, não é professor? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso saúde animal e é com grande alegria que hoje a nossa edição é especial, comemorativa e eu quero antes de tudo dar aqui os nossos parabéns um abraço do nosso programa a todos, especialmente ao professor que representa todos do curso os alunos que falarão ainda hoje no nosso programa são muitas vitórias, muitas conquistas e muito trabalho Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço vocês deixam a gente bem à vontade e é um ano realmente muito especial 25 anos, não é? Um quarto de um século, então não é pouco e esse ano, junto com esses 25 anos da agronomia teve os 25 anos da SECAM que é uma semana muito importante já consagrada na cidade de Marília onde participam pessoas de todo o Brasil como palestrante então é um ano muito especial e para mim ainda mais especial porque desde a primeira turma que eu cheguei aqui em 92 eu dei aula para a primeira turma o curso começou em 1988 mas a primeira turma formou em 93 então eu tive o prazer e a honra de dar aula no nono termo da primeira turma começar a história, de plantar a primeira sementinha literalmente isso deixa a gente muito feliz e outra, eu participei de todas as formaturas até hoje então assim, não é fácil a gente emociona porque a Unimar faz parte da minha história você tem um quarto de vida quase praticamente eu estou aqui dentro de um século então é uma coisa que deixa a gente emocionado e assim, a gente vê também que os egressos hoje desde a primeira turma a gente tem contato e nessa festa que a gente vai estar fazendo no sábado na Associação dos Engenheiros boa parte deles vão estar presente então desde a primeira turma até a última que já formou então você vê que pessoas que hoje são diretor executivo da Federação Mato Grossense de Agricultura superintendente do Senai Mato Grosso nós temos ex-alunos que estão na Embrapa nós temos ex-alunos que dão aula em universidade estadual e federal então isso aí assim, só deixa a gente muito alegre e é interessante frisar também que nesses 25 anos, como o senhor bem disse são 25 anos de muita história mas também de muita evolução o curso foi crescendo, foi evoluindo mas a profissão em si e a agronomia principalmente nos últimos 25 anos, se a gente olhar para trás quanta coisa aconteceu nós que vivenciamos esse período nós tivemos que correr muito para acompanhar a tecnologia foi algo assim, surpreendente se a gente for olhar para trás o que acontecia 25 anos atrás acho que ninguém imaginava a que ponto nós chegaríamos como foi trazer isso para o dia a dia para vocês, professores principalmente acompanhar as gerações que iam chegando a cada ano, a cada nova etapa do curso como é que foi acompanhar e trazer isso para o dia a dia porque as mudanças foram muito grandes a gente precisa reconhecer isso com certeza, quando eu cheguei aqui o computador estava começando a era do computador, não tinha celular ainda aí você vai para a agricultura a agricultura deu um salto o Brasil que na soja era inexpressivo e na década de 90 hoje já vai alcançar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja que hoje está com preço elevado está dando uma renda muito alta para o produtor e o Brasil hoje com o agronegócio que evoluiu muito todas as commodities estão muito bem faz como o Brasil celeiro do mundo na parte de alimentos e a evolução tecnológica também foi muito grande na área de biotecnologia na década de 80 praticamente não se falava em biotecnologia hoje nós temos plantas transgênicas animais transgênicos a parte de agricultura de precisão então hoje as máquinas praticamente funcionam sozinhas na lavoura só tem um maquinista ali para controlar o trator tem automático, piloto automático via satélite, tudo controlado as plantadoras, colhedoras então assim, nós tivemos que adaptar também o curso a grade a gente constantemente tem que alterar para inserir disciplinas que abordem esses novos assuntos não dava tempo de prever o que ia acontecer não é professor? vocês já foram assim surpreendidos com as novidades não dava para pensar assim olha o que vai acontecer daqui para frente não, a novidade já ia chegando e vocês tinham que se adaptar rapidamente foi algo realmente assim avassalador com certeza, tanto que o nosso projeto pedagógico do curso ele é bem flexível e a gente tem que deixar flexível porque as coisas que vão acontecer é muito rapidamente principalmente na área biológica você pega a biotecnologia que eu falei parte de transgênico cada dia o conhecimento dobra a cada dois anos então a evolução é muito rápida e a gente tem que estar acompanhando e quando assim dentro dos docentes da casa não domina aquele assunto a gente através da semana de ciências agrárias ou através de palestras e cursos a gente traz pessoas que estão capacitadas nessa área para atualizar os alunos que isso é fundamental é por isso que vocês precisam comemorar e tem que comemorar mesmo porque vocês conseguiram se atualizar e por isso merecem todas as honras porque conseguiram sobreviver a todas essas mudanças e se adaptar então acho que isso é o que faz desses 25 anos muito especial uma data muito especial mesmo porque vocês conseguiram se virar se mexer e se sobressair no mercado com certeza eu também não poderia deixar de realçar a importância que o doutor Márcio sempre deu para o curso o doutor Márcio ele não nega para ninguém que ele gosta muito da ciência agrária tanto da agronomia como da medicina veterinária é uma área que ele sempre deu muito apoio então isso deixa a gente mais tranquilo e com responsabilidade cada vez maior de estar mantendo esse nível do curso que a gente mantém sempre com notas altas nós chegamos quando era antes do Enad que era o Provão como a única universidade particular do Brasil que tirou 5 na época não era letra aliás, era letra A hoje é número e nós estamos com 4 no máximo de 5 então a gente continua mantendo a qualidade e isso é fundamental é o que a gente sempre está buscando perspectivas agora para os próximos 25 anos professor então, estamos aí a gente sabe que novidades surgirão na área tecnológica e a gente tem que estar na área acadêmica nós temos a estrutura nossa é uma das melhores que a gente tem dentro da área de agronomia então assim a gente vai se adaptando à medida que as novas tecnologias vão surgindo e nós estamos aí trabalhando sempre pensando num futuro e a gente sabe que o futuro é muito próximo o futuro é hoje não dá para pensar muito mais na frente então é hoje como você falou então a gente está trabalhando nós temos o curso um corpo docente muito capacitado para você ter uma ideia o professor mais novo do curso tem mais de 10 anos de docência né então não existe essa alternância sair da entrada de novos professores que isso atrapalha então o curso nós temos hoje 75% são doutores os demais são mestres mas pessoas que sempre estão preocupadas com a atualização e isso é fundamental para o aluno que vai se formar né para finalizar aqui é importante também ressaltar o perfil desse profissional né para aqueles que estão ainda em busca de uma profissão estão em dúvida em relação à escolha da profissão qual é o perfil de profissional que o mercado busca hoje professor então a área de agronomia é uma área muito extensa né então nós temos profissionais nas diversas áreas então ele pode escolher tanto que o agrônomo não tem só não está preocupado com a produção vegetal a produção animal também é uma das atribuições da agronomia então assim ele pode ir para a área da pesquisa docência extensão pode ser hoje um consultor que está uma área que está crescendo muito na área agronômica né se ele pensar em sair do estado de São Paulo então o mercado está amplamente vantajoso com esse agronegócio pungente que nós temos aí então o mercado de trabalho da agronomia nunca teve assim foi aquele top mas sempre esteve em alta porque a demanda por alimento cada vez é maior então nós é uma profissão que nunca vai deixar de estar valorizado o seu profissional se ele tiver vontade de trabalhar né e não escolher muito lugar de trabalhar o emprego sempre está garantido tem esse perfil empreendedor mesmo né de querer crescer querer se atualizar e se dedicar com certeza toda profissão demanda um profissional que esteja com vontade e se ele tiver vontade né e com essa garra de né sempre estar atualizando porque é fundamental não basta terminar a graduação e parar com essa evolução que nós acabamos de comentar se ele não está constantemente fazendo uma especialização um mestrado o mesmo doutorado ele vai ficar para trás né ou fazer um MBA que nós temos vários MBAs especializações nessa área de agronomia então é ele querer se ele querer ele consegue sucesso garantido com certeza muito obrigado pela participação no nosso programa é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso Saúde Animal Especial e que os próximos anos sejam de muita glória parabéns pelos 25 anos do curso pelos 25 anos de dedicação total ao curso de engenharia agronômica e dedicação à Universidade de Marília parabéns pelo exemplo professor parabéns eu que agradeço e eu queria aproveitar a oportunidade fazer um convite para todos os agrônimos aqui de Marília que sábado a partir das 12 horas estamos fazendo comemoração lá na Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos né então todos estão convidados para o almoço que nós vamos estar realizando lá inclusive vocês estão convidados tá então todos de Marília e região que quiserem participar dessa festa que nós estamos fazendo os 25 anos de agronomia da Unimar junto com a 36ª festa dos agrônomos de Marília festa garantida agora por falar em exemplo nós vamos conversar agora com o egresso né do curso que realmente tem um depoimento muito especial que é o Paulinho ok o Paulinho é formado nas primeiras turmas né é um exemplo de um profissional que deu certo hoje ele está junto com a gente aqui na Unimar então acho que a palavra dele é importante para aqueles que pensam em fazer o curso de agronomia vamos ouvi-lo então vamos lá olha como o professor Ronan já adiantou para vocês eu converso agora com o Paulo Roberto Oliveira Júnior ele que é egresso do curso de agronomia e vai dar o seu depoimento agora falando desses 25 anos de sucesso do curso e nosso programa hoje né vocês já sabem um programa especial que está celebrando essas conquistas vitórias e realmente um momento muito especial 25 anos de sucesso né isso Paulo tudo bem com você? tudo bem primeiramente um prazer em recebê-los aqui na nossa casa aqui na Universidade de Marília e para a gente uma grande alegria participar dessa comemoração dos 25 anos da engenharia agronômica tendo esse curso maravilhoso aí muito bem conceituado dentro desse Brasil aí para a gente é uma alegria muito grande e nós precisamos frisar sempre né 25 anos como eu conversei com o professor Ronan são 25 anos não só de muita dedicação muitas lutas mas evidentemente de um crescimento avassalador nós tivemos que acompanhar em todas as áreas né mas principalmente nessa área tecnologia ciência áreas biológicas né certamente e vocês tiveram de uma forma ou de outra acompanhar toda essa evolução que não foi brincadeira né foi uma evolução que a gente até para nós que somos leigos né é uma evolução muito grande e o Brasil certamente também né já no crescimento expressivo e o exterior todo de olho nas nossas riquezas commodities principalmente hoje né é o centro das atenções e você inserido nesse mercado pode dizer para quem está nos acompanhando hoje o que significa tudo isso para o Brasil e para o mundo todo Paulinho é o curso de engenharia agronômica foi minha formação né eu entrei aqui na Universidade de Marília em 94 sétima turma e a gente acompanha o dia a dia do agronegócio estamos trabalhando firme dentro da engenharia agronômica e é a grande vocação do país né o Brasil é um país extremamente agrícola o agronegócio brasileiro cada ano que passa surpreende aí em relação a economia do país você vê aí o país crescendo 2% ao ano e o agronegócio crescendo 10 15% ao ano então nós temos um crescimento fantástico e a nossa vocação desse país é a produção agrícola e pecuária né então nós somos aí os maiores exportadores em inúmeros segmentos do agronegócio o Brasil sempre focado e sempre produzindo muito e cada ano que passa a gente está produzindo muito e agora né de anos pra cá respeitando também o meio ambiente então a gente tem que ter esse cuidado de aumentar a nossa produção porque o mundo necessita de alimento o mundo necessita de comida e o Brasil vai ter essa vocação agrícola e essa vocação pecuária pra produzir cada vez mais e nós temos que estar sempre acompanhando eu me formei aqui fiz o meu mestrado aqui também na Universidade de Marília e isso dá uma visão pra gente muito grande mas a gente tem que continuar sempre acompanhando porque como você disse Lenisa ano a ano as coisas mudam as tecnologias são novas sempre tem uma inovação dentro do nosso segmento e a gente tem que estar sempre acompanhando então o importante é você ter a tua formação uma formação fantástica que a gente teve aqui os nossos professores 100% professores doutores professores que tem um conhecimento da área que eu acho isso muito importante a Universidade sempre investiu e a gente percebe que a cada ano que passa a procura é maior o pessoal quer entender o que é esse segmento do agronegócio por que que cresce tanto e a gente conversa hoje com colegas aí do Brasil inteiro amigos nossos formados aqui na Universidade estão aí trabalhando em inúmeros segmentos do agronegócio como a gente anda bastante a gente participa de muitos leilões através dos animais da Universidade de Marília palestras que a gente está sempre acompanhando os workshops os cursos então a gente sempre encontra colegas nossos formados aqui e o pessoal sempre diz olha a base foi muito boa a base foi muito sólida e a gente também tem que continuar essa procura para o conhecimento a gente costuma achar que talvez você termina uma faculdade termina a sua graduação e às vezes o pessoal para mas a gente percebe que não dá para parar é dia a dia inovação novas tecnologias a produção agrícola e pecuária aumenta a cada ano o país tem essa vocação e é um grande segmento a agronomia em si eu costumo dizer que ela me deu toda a minha base de formação tudo que eu tenho eu devo à engenharia agronômica aos professores que nos ensinaram hoje a gente também já é professor também na universidade mas o país tem essa vocação que a gente não pode esquecer e é o que vem sustentando toda a economia desse país a gente percebe aí o segmento do agronegócio hoje é que segura o PIB é que dá o superávit na balança comercial e nós sabemos essa responsabilidade então nós temos que produzir cada vez mais respeitando o meio ambiente respeitando os animais tendo esse discernimento de aumentar a nossa produção mas respeitar o meio ambiente e colocar sempre qualidade na mesa do consumidor essa é a nossa intenção os agrônomos estão aí para isso e a gente é que ajuda a alimentar esse mundo e com o mercado aquecido a gente tem que estar sempre de olho nas novas tecnologias para finalizar também a importância comemora-se os 25 anos mas daqui para frente com toda essa referência relacionada à Universidade de Marília a produção aqui vai além porque a demanda aumenta por mão de obra e como a Universidade de Marília é uma referência nessa mão de obra a responsabilidade de levar mão de obra de muita qualidade para esse mercado o mercado está alvoroçado querendo mão de obra qualificada então a responsabilidade de continuar formando mão de obra de muita qualidade para que essa referência continue em destaque no Brasil e no mundo todo já que como o Paulinho está dizendo a demanda vai continuar e o Brasil tem essa vocação e vai continuar tendo a tendência é crescer então daqui para frente 25 anos de muito sucesso ok vamos comemorar mas daqui para frente a responsabilidade aumenta ainda mais em mandar enviar para o mercado mão de obra ainda mais qualificada a responsabilidade só aumenta é isso mesmo Elisa você falou uma coisa fundamental esses dias a gente teve estivemos lá em Ribeirão Preto visitando alguns colegas e o que todo todo o pessoal os empresários pessoal do segmento do agronegócio a gente que trabalha diretamente nós temos os nossos professores que estão na sala de aula alguns também trabalham no campo para ensinar os novos formandos e a gente que está no campo a gente está no dia a dia a gente está no dia a dia tocando as propriedades rurais as empresas rurais que a gente já denominou como empresas rurais e a grande o grande problema hoje dos empresários dos empresários do agronegócio é a mão de obra qualificada então eu costumo dizer assim quem se forma em agronomia com certeza já sai da universidade empregada porque o que a gente está percebendo nesse país é com um crescimento muito dinâmico a gente está falando aqui de 10, 12% ao ano de crescimento de produção você imagina o que precisa essas empresas de mão de obra qualificada então o que está de escasso hoje de engenheiro agrônomo qualificado de pessoas que tem conhecimento para o campo é uma coisa impressionante então a gente tem esse orgulho de se formar numa universidade fantástica que é a universidade de Marília os melhores conceitos os grandes professores e dizer que realmente quem quiser participar da agronomia quem quiser fazer engenharia agronômica pode ter certeza de uma coisa trabalho emprego não vai faltar porque realmente a gente está numa fase muito boa não é de esse ano não é coisa de 5, 6 anos para cá o crescimento vem ano a ano e a gente percebe que hoje a mão de obra qualificada ela está sendo muito bem valorizada então eu agradeço de ter tido essa formação aqui na Unimar e como eu costumo dizer tudo que eu tenho vem da agronomia vem da engenharia agronômica e eu sou muito feliz em ter escolhido esse curso sou muito realizado por ter escolhido o curso de agronomia e convido as pessoas para conhecer essa estrutura fantástica que nós temos aqui na Unimar na Universidade de Marília eu agradeço a sua participação também essas palavras de estímulo e motivação que fazem toda a diferença parabéns por fazer parte dessa equipe parabéns também por fazer parte desses 25 anos de sucesso e até a próxima Paulinho até a próxima quero parabenizar o curso pelos 25 anos a Universidade de Marília doutor Márcio que sempre investiu e sempre vem continuando a investir no Unimar ao professor Ronan que é o nosso coordenador que foi meu professor também então deu aula para a gente puxou a nossa orelha lá cobrou da gente e a gente vê hoje que realmente valeu a pena então um abraço a todos aí estamos sempre à disposição aqui na Universidade você continue acompanhando o nosso Saúde Animal com vocês agora palavra do aluno vamos para lá olha eu converso agora com o Rodolfo Machado Coque ele que é aluno do oitavo termo de agronomia Rodolfo vamos falar um pouquinho sobre esses 25 anos do curso de agronomia você que está no oitavo termo o que é que pode dizer para a gente sobre o curso a sua expectativa agora para o mercado de trabalho e se a agronomia atendeu a sua expectativa quando você escolheu a agronomia para a sua vida estou bem satisfeito com o curso quase na reta final e praticamente para formar é bom a agronomia realmente ela atendeu minhas expectativas foi um curso que eu escolhi por ter mais afinidade meus pais são ligados ao campo enfim foi uma coisa que chamou a atenção e vim fazer o curso as expectativas são boas o mercado está crescendo o mercado de agronegócios enfim tem grandes oportunidades aí e acredito que venha alcançar meus objetivos e a faculdade proporcionou tanto bagagem teórica como prática acredito que vou atender as necessidades que o mercado precisa então você se sente realizado obviamente completamente atingiu todas as minhas metas objetivos para quem ainda tem alguma dúvida sobre esse mercado se é um mercado que realmente atende e completa todas as necessidades profissionais para quem ainda tem dúvida de ingressar nessa área qual é o conselho e a motivação que você deixa bom sou suspeito de falar sobre o curso mas eu motivaria todo mundo é um mercado promissor e o curso aqui realmente é excelente se dedicando é claro que faz a diferença depende de cada um exatamente dedicação total agora eu converso com a Jéssica Pacheco de Lima aluna do quarto termo de agronomia Jéssica conta pra gente você que está no quarto termo o que é que você está achando até agora do curso de agronomia e se até esse momento o curso está atendendo a sua expectativa bom eu estou gostando bastante do curso é um curso bastante prático que era isso que eu queria eu quero algo prático que você vá para campo que você analise as coisas que possa trazer para a sala de aula é um curso muito bom porque ele tem um leque muito amplo que eu posso ir para várias áreas de estudo depois que mesmo eu quero pesquisa então eu posso ir para a área mais biológica eu posso ir para a área agrícola eu posso ir para a área de preservação então é um curso bom porque ele não é um foco você não estuda um foco em si ele te traz um leque onde você pode escolher a área que você mais caracteriza com ela e isso facilita porque às vezes você tem dificuldade numa determinada área mas tem facilidade com outra e é aquela outra que você pode seguir então pelo seu relato eu percebo que você pesquisou bastante antes de escolher o curso você já vem bem preparada sabendo o que você quer realmente sim eu quis agronomia justamente por isso porque eu quero partir para a área ambiental só que ele não me não me faz com que eu siga só para uma área agrícola eu posso depois que me formar me especializar numa área ambiental de conservação de matas alguma coisa assim então por isso que eu escolhi porque ele me dá esse leque amplo que eu possa escolher e seguir naquilo que eu realmente gosto então uma sugestão que você deixa para quem ainda está em dúvida em relação ao curso é que pesquise bastante para que tenha a mesma segurança que você transmite hoje sim pesquise bastante porque ficar 4 anos fazendo uma coisa que você não gosta não é fácil porque eu já tive essa experiência então realmente pesquise e faça aquilo que você gosta porque você faz com gosto você faz com desvoltura você procura você tem o estímulo de procurar aquilo de buscar e isso é muito bom resumindo perspectivas para o futuro se Deus quiser vai dar tudo certo se Deus quiser eu vou sair vou conseguir um mestrado quem sabe um doutorado um futuro pretendo ser uma pesquisadora e boa porque não basta ser uma pesquisadora e pretendo conseguir devolver aquilo tudo que eu recebi porque eu sou bolsista programa ProUni então como eu não pago a faculdade eu pretendo conseguir devolver tudo aquilo que eu consegui do governo de uma forma entre pesquisa desenvolvendo novas tecnologias disponibilizando mais vamos supor alimento porque hoje a gente precisa e conseguir desenvolver mais tecnologias mesmo para que isso possa ser desenvolvido de uma boa forma agora eu converso aqui com a Letícia e o Luiz Fernando a Letícia é a Letícia Fernanda da Costa que é do segundo termo e ela vai falar com a gente sobre a SECAM isso Letícia tudo bem com você? tudo jóia bom a SECAM é a semana das ciências agrárias que acontece aqui no Animar e a gente tem essa semana alunos tanto podem fazer curso quanto trabalhar no meu caso foi trabalhar e como trabalhando na SECAM eu tive a experiência tanto pessoal quanto profissional pois aqui na SECAM eu tenho contato com palestrante contato com curso empresas e tudo mais e tanto pessoal porque a gente trabalha com grupo trabalha com pessoas com várias situações a gente já tem uma responsabilidade de criar um grande evento que é a SECAM isso no segundo termo você já tem toda essa experiência faz toda a diferença porque agora no próximo ano você já entra com outro olhar uma outra perspectiva sobre o curso e sobre essa convivência também com certeza é uma experiência assim que a cada dia da SECAM que foi aprendendo mais coisas e crescendo mais que é uma experiência que eu vou levar para o ano que vem para ensinar para os novos que vão entrar e aprender com os mais velhos também te deixa mais segura com certeza mais segura e agora eu converso com o Luiz Fernando Gomes Fernandes também do segundo termo e que já se sente também muito mais seguro por conta justamente dessas novas experiências e das possibilidades que vão surgindo não é isso Luiz? Isso esse ano está sendo bem interessante que vários professores estão mudando um pouco a maneira de dar aula tem o professor Clédison Garcia que ele dá aula para a gente de estatística experimental ele está incentivando a pesquisa já desde o primeiro ano isso coisa que é iniciada mesmo para o pessoal que está se formando já para terminar o curso e ele está fazendo um trabalho diferenciado com a gente dividiu a sala em grupo fez trabalhos a gente já vai sair começar o segundo ano com um trabalho publicado e isso para a área para a formação acadêmica do aluno é ótimo isso para um possível mestrado para um possível doutorado essa base que a universidade está dando com esse diferencial para a nossa sala está sendo assim essencial sabe? E também faz toda a diferença porque certamente vocês chegam ao curso pensando de uma forma e a partir de agora novas possibilidades vão surgindo e claro que tem um longo caminho pela frente muitas novidades muitas possibilidades tudo pode mudar daqui para frente e vocês precisam ficar abertos para tudo o que acontece nesse novo caminho isso é um amadurecimento o aluno chega aqui com uma na transição vamos dizer assim no primeiro ano que seria esse primeiro ano que a gente está numa transição do ensino médio para o ensino superior e já com esse amadurecimento de ideias de visões para quando não ficar na aula do curso vai estar bem mais assim completo e conciso nas decisões deles muito bom eu tenho só que agradecer a participação de vocês parabenizá-los por todo esse trabalho e desejar muita sorte sucesso que um novo mundo de possibilidades se abra para vocês aproveitem tudo de bom olha aqui a participação dos alunos palavra do aluno que realmente faz toda a diferença no nosso programa saúde animal nesse especial em homenagem ao curso de agronomia da universidade de marília até a próxima semana saúde animal oferecimento hospital veterinário da unimar saúde animal casa tá saúde animal Obrigado.